Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a minha experiência com amamentação. Então, por favor, não reparem minha roupa. Eu acabei de colocar a bebê pra dormir e vim aqui gravar porque já faz um tempo que eu venho querendo falar sobre esse assunto. Eu não tô conseguindo falar porque sempre acontece alguma coisinha. Eu queria esperar a Isabela fazer seis meses pra eu poder mostrar de uma forma geral o que aconteceu. Como que foram esses seis primeiros meses de amamentação. Então, bora lá. Eu comecei a ter colostro por volta de 16 a 20 semanas de gestação. Eu não lembro com a exatidão. Quem assistiu os meus diários lembra que eu comentei. Mas se eu não me engano foram com 16, porque eu lembro que na consulta com obstetra, 20, consulta com obstetra, eu mostrei pra ele. Então, eu comecei a ter colostro muito rápido, muito cedo. Então, eu falava assim, nossa, vou ter leite igual maluca, né? E aí, uma das minhas primeiras comprinhas foi esse lancenó, que é um creme de lanolina pura. Ele é muito bom pra hidratar de forma geral. E o bom dele é que eu aplicava um pouquinho, né? Bem pouquinho. Ó, dá pra ver aqui onde eu apliquei. Aplicava bem pouquinho. E ele não precisa ser retirado, lavado na hora da amamentação. Então, isso eu achei bem bacana. Então, eu comprei isso daqui e falei, ah, quando eu estiver lá com sete, oito meses eu uso. Então, o meu principal cuidado até o oitavo mês, que eu comecei a usar ele no oitavo mês de gestação, era não passar nada no bico do peito. Então, assim, eu não usei bucha vegetal, eu não passava toalha, eu não passava nenhum creme. Eu passava meu hidratante pra evitar estrias, né? No seio, mas no bico mesmo eu não passava nada. Porque eu ouvi falar que tem que deixar ele desidratado. Tipo, não deixar ele muito hidratado, que quanto mais hidratado, mais ele iria ferir. Aí, por volta do oitavo mês, eu comecei a usar esse daqui uma vez por dia só. Passava e tinha dia que eu esquecia. Então, quando a Isabela nasceu, logo no hospital, acho que umas duas horas depois do nascimento dela, vieram colocar ela no meu seio. Na hora que apertaram, saiu bastante colostro. Bastante? É, uma quantidade razoável de colostro. Falaram assim, ah, você tem. E botaram ela ali. Não senti dor nas primeiras puxadas. Assim, acho que foi um pouco incômodo, mas tipo, eu não senti dor. E a Isabela, ela teve dificuldade, porque a boquinha dela era muito minúscula pro tamanho do meu mamilo. Tem gente que fala que isso não tem nada a ver, mas tem gente que fala que tem que abocanhar a orelha inteira. Isso seria impossível pra Isabela. Muito impossível. E no hospital, diversas vezes, eu entrava uma enfermeira no quarto, eu pedia ajuda pra amamentar, porque ela chorava, chorava, chorava. Eu via colostro, eu sabia que eu tinha colostro. Mas eu não sabia o que que tava acontecendo de errado. Aí teve uma enfermeira que falou assim, Mãe, o seu bico é muito grande pra boquinha dela, vai ter que ter mais paciência. Aí tá bom. Então, logo nos primeiros dias, faz parto, eu já tava usando esse creminho aqui pra ajudar a hidratar. E a Isabela não mamava, assim, não tinha uma sucção eficaz. Ela pegava meu peito por volta de 10 minutos, ela já largava e dormia. Ou então ela dormia sugando, porque eu achava que ela tava fazendo meu peito de chupeta. Então, quando eu cheguei em casa, eu usei a almofada de amamentação, que eu super recomendo. Esse vídeo eu tô falando da minha experiência junto com o que eu usei, tá? Pra ajudar. É... super recomendo. Você coloca ela aqui em volta da cintura, põe o bebê, dá um suporte melhor, fica mais confortável pro bebê. Então, eu usei bastante ela, gostei. E hoje, que a Isabela não mama mais, eu ponho de apoio pra ela, eu coloco ela assim, no sofá ou na cama, e ponho a Isabela no meio. Dá uma segurança e só pra o bebê. Como por volta... Eu tive a Isabela na terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, três dias depois, meu leite desceu. E, gente, dói na hora que o leite desce. Ai, como dói. Dói bastante. Então, eu fui e usei a concha, né? Coloca... Ela tem um furinho aqui, que é pra deixar respirar. Coloca o mamilo aqui dentro, né? Fica no seio. Pra usar em casa, é uma maravilha. Porque nos primeiros dias, o bico do peito, ele fica machucado. O meu caso não chegou a rachar, não chegou a sangrar. Mas sim, ele ficou dolorido. E eu acredito que o que me ajudou foi isso. Por quê? Porque ao invés de eu colocar o absorvente, que abafava, eu colocava ele. Então, ele ficava... o mamilo conseguia respirar. E aí, antes de cada mamada, eu tirava os dois, jogava fora, porque ficava pingando, né? Ficava bem cheinho, se eu não tirasse, eu até transbordava. E higienizava, tanto que dessa marca aqui, que eu tenho, que é a marca Lolly, ele vem quatro. Vem dois pequenos e dois grandes. Que ajudou bastante. Ajudou... Acredito que uma das melhores funções foi ajudar a não empedrar. Porque às vezes eu sentia o leite descendo e aquela dor, e ficava duro, assim. Então, eu colocava ele, conforme você anda, como você se mexe, ele meio que... Seu seio se movimenta, então vai meio que fazendo uma ordenha. Então, ele ajudava... ele me ajudou bastante na parte de empedramento também. E logo... E uma das coisas que eu usei com a Isabela, sobre a amamentação, foi a chupeta dela. Eu percebia que toda vez que eu colocava... Tipo assim, hoje a Isabela mamou bem. Dava a chupeta pra ela. A mãe, ela não mamava direito. Ela fez confusão de bico. Isso foi nítido pra gente. Toda vez que ela pegava a chupeta, no dia... Na próxima mamada, ela não conseguia pegar o meu peito direito. Então, a chupeta é uma coisa que, tipo... A da Isabela ainda é a da mãe. Aquela de zero a seis meses. É uma coisa que ela quase não pega hoje. A gente usa mais pra dar medicamento pra ela. Quando ela tá com gases ou alguma coisa. Eu pingo e coloco na boquinha dela. Mas foi uma coisa que a gente usou pouco. Porque sim, ela fez confusão de bico. E chegou uma hora que ela não tava conseguindo pegar direito. Outra coisa que eu usei bastante também. Foram absorventes para seios. Eu usei dessa marca aqui. Ever. Ever Care. Comprava na drogaria São Paulo. E usei a marca Amamente. Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar. Mas, ó. Esse Ever, você vê que ele é redondo. Tem vários pontinhos assim. Ele se encaixa bem no seio. E o da Amamente. Não tem nada aqui direito pra mostrar. Tem esse daqui, ó. Você vê que ele é no formato triangular. Que eu acho mais fácil pra colocar no sutiã. E ele tá dizendo aqui que ele é ultra... Que ele tem ultra gel. E realmente, o da Amamente, eu acho que ele... Que ele... Absorveu mais. Sobre o absorvento para seios. Eu acabei usando muito. Porque como a Isabela teve confusão de bico. Então, ela não mamava com muita eficiência. Então, eu tive vazamento até mais ou menos o quarto mês de vida da Isabela. Então, eu tive que usar bastante. A noite, quando ela não mamava, eu acordava transbordada, tendo que trocar. Sabe quando você tá distante e você fala assim... Ai, eu não vejo a hora do bebê nascer pra dormir de bruço? Amiga, vai com calma que ainda vai demorar um tempo. Porque enquanto o seu peito estiver enchendo, você não vai conseguir dormir de bruço. E foi isso. Quando a Isabela... Então, tipo assim... No primeiro mês de vida da Isabela, teve confusão de bico. Meu peito vazava bastante. Ela não sugava direito. Todas as amigas minhas que vinham aqui em casa, que tinham bebê, eu pedi ajuda pra... Pra encaixar o peito. Ela... Isabela sempre... Ela não pegava o peito o dia inteiro. E quando ela pegava o peito o dia inteiro, a gente percebeu que ela chupetava. E eu acho que, tipo assim, que acabou não ajudando tanto na produção. Quanto mais suga... O pessoal fala, né? Quanto mais suga, mais produz. Sim, mas, tipo assim, não é de imediato. Ela vai sugar bastante agora, daqui a uma ou duas horas o meu peito vai estar bem cheião. Mas na hora que ela tá sugando, eu não sentia que, tipo, supria as necessidades dela. Então, quando ela... Ainda com uns 15 dias de vida, ela tava com muita cólica, muita cólica. Então, eu peguei essa bombinha aqui da minha cunhada. Essa é a bombinha elétrica. Você regula aqui, né? O tanto que ela vai puxar. E aqui você meio que vai dando uma pressãozinha. Dizem que imita a sucção do seio. Não achei. E aí eu vi que eu não tinha tanto leite. Por quê? Porque logo de manhã, o que eu conseguia encher era 60ml. Tipo, e ela mamando num seio, a bombinha no outro. Que quando eles mamam, estimula mais, né? Eu conseguia encher 90ml. E aí eu usava esses 90ml pra dar funxicória pra ela. A funxicória eu dei nessa... Nessa chuquinha aqui que tá com água. Que eu ainda uso pra dar água pra ela. Da marca Loli. Na época... É Loli. Não, da Cuca. Na época ela pegou super bem esse bico. Hoje pra ela beber água, eu já mostrei num vlog. Vou mostrar aqui de novo. Eu ponho ele assim, ó. Ele... E... Aperto pra ela conseguir beber água. Molhei toda a minha cama. Mas não tem problema. É... Aperto pra ela poder beber água. Mas aí eu aplicava a funxicória aqui. O que mais uma vez ajudou na confusão de bico. Por quê? Porque aqui ela bebia 30ml de leite com funxicória. Ela bebia essa quantidade de leite com funxicória. É... Na hora das crises de cólica. Na próxima mamada, novamente, Isabela não conseguia pegar meu seio. Ai, por que você não deu na colher? Por que você deu no copinho? O copinho, a gente colocava que ela não fazia aquele movimento pra beber. Ela simplesmente deixava... Deixava acumular até escorrer. E na colher ou na seringa, deveríamos ter tentado. Mas confesso que não tentamos. Então, ela teve mais uma vez com funxão de bico por causa disso. E aí se passaram meus 30 dias de amamentação. Isabela com muita cólica. Sem pegar meu bico de peito direito. Agora ela mamava bem. Amanhã ela não mamava bem. Ou porque demos a chupeta. Ou porque ela pegou o biquinho da chuquinha. Então, os primeiros dias foi realmente uma luta. Foi muito, 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 muito difícil. Até que a gente foi na primeira consulta pediátrica. A Isabela tava já com 28, 29 dias. E descobrimos que a Isabela não ganhou peso. Assim, a Isabela nasceu com 2,8 kg. Saiu do hospital com 2,5 kg. E nesses 28 dias, a Isabela estava com 2,8 kg. Ou seja, ela não recuperou nem o peso de nascida dela. O que, de acordo com o pediatra, seria normal. Mas essa minha primeira consulta pelo SUS foi com a enfermeira. As enfermeiras super me assustaram. Disseram que minha filha tava ficando desnutrida. Que eu ia fazer um acompanhamento semanal pra ver o ganho de peso dela. E se ela não ganhasse peso na semana seguinte, elas iriam me encaminhar pro pediatra. E provavelmente a bebê ficaria internada. Meio que me assustaram bastante. O que que eu fiz? Fui na farmácia, comprei um pote de NAM. Do NAM Comfort. E dei pra Isabela na mamadeira. Aí eu já tomei todo o cuidado pra ela não largar meu peito. Eu comprei essa mamadeirinha aqui, que é da marca MAM. No bico zero. Ela daqui, ó, ela daqui vai vazar. Porque já faz um tempo que ela tá usando. Mas de primeira, assim, ela não vaza. O bebê precisa fazer força pra sugar, porque ela é bico zero. Então, tipo assim, não é caiu e vai caindo. Agora eu estranhei que foi pingando. Mas eu lembro que no começo não era assim. Comprei essa mamadeirinha e comecei a intercalar. Então, assim, todos os dias eu dava 30ml pra Isabela antes de dormir. E a gente viu que ela tava, melhorou das cólicas. Ou seja, será que ela chorava de cólica? Será que não era fome? Meio polêmico eu tava falando isso aqui. Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Eu sei que muitas pessoas continuam tentando o seio. Eu fui bem inexperiente. Eu confesso que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito isso. Eu teria continuado no seio. Porque ela ia pegar, a boquinha dela foi crescendo. Ela ia pegar melhor. Mas aí a gente começou a dar 30ml agora. Aí, de madrugada, ela acordava. Como quem ficava com ela de madrugada era meu marido. Ele dava mais 30ml, mais 60ml. Aí, durante o dia, ela ficava o dia inteiro no peito, livre demanda. Quando dava umas 5 horas da tarde, ela queria mais peito. E, tipo assim, cara, como ela não tava mamando de madrugada em mim, eu acho que eu não tava produzindo tanto leite. Então, ia mamadeira. Até que com 2 meses, com 2 meses, Isabela, com 60 dias, mais ou menos, começou uma mamada seio, uma mamada mamadeira. Uma mamada seio, uma mamada mamadeira. E, nisso, meu leite foi só diminuindo, diminuindo, diminuindo e diminuindo. E aí, a gente ficou assim até o quarto mês da Isabela. Minto. Com 3 meses, eu passei na nutricionista. A nutricionista pediu pra eu tentar recuperar a amamentação. E me indicou o bico de silicone. Esse meu também, da marca Amamente. Ó, ele é assim, tu gruda no peito e fica assim. Me indicou também o uso do bico de silicone. Aqui na embalagem mostra melhor, ó. E aí, a Isabela não... Ela falou assim, como ela já tá acostumada ao bico, é capaz dela... Só que a Isabela não fez a sucção. A gente tentou por uma semana. Uma semana? Na verdade, era pra ter tentado por 30 dias. Mas a gente tentou por uma semana. Colher, a Isabela não pegou. Copinho de cachaça, a Isabela não pegou pra mamar. Mesmo com fórmula, ela não pegou. Ela ficava acumulando e escorria. O bico de silicone, ela não pegou. Então, a gente continuou na amamentação mista. Que foi seio e mamadeira. Até que com 4 meses e exatos 15 dias, a Isabela estava na crise do quarto mês. Ela pegou meu peito e fez careta e virou a cara. E eu ainda insisti por uma semana. E ela simplesmente não pegou mais no seio. Então, já faz um mês e meio que eu não amamento a Isabela. A Isabela está exclusivamente em fórmula. Ela tomou 3 tipos de leite. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as fórmulas que a Isabela tomou de 0 a 6 meses. Então, é isso. Essa foi a minha experiência com amamentação. Isso foi tudo que eu usei pra ajudar na amamentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida, me chama no direct do Instagram. Que eu respondo mais fácil do que aqui pelo YouTube. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.